Apresentamos agora o trabalho realizado no Espacio TM Estética. Nada como se sentir mais bonita, mais saudável, disposta e com autoestima nas nuvens, não é mesmo? Isso faz toda a diferença no dia a dia de qualquer um. Esses são os propósitos do Espacio TM Estética em Mojiguassu. E é para isso que vem trabalhando desde 2016 no espaço próprio e aconchegante, oferecendo procedimentos estéticos para os clientes, com profissionalismo, mas acima de tudo, com acolhimento e carinho. Muita atenção, muito amor. Todas sempre recebem um famoso chazinho da Márcia, sempre são acolhidas. E é onde elas têm para tirar um momento de descanso, então elas sentem muita vontade aqui. Muitas vezes elas vêm até com um bolinho para tomar um café da tarde. E além de todo o cuidado, de todo o tratamento, de todo o profissionalismo, tem essa parte que elas acabam se tornando grandes amigas nossas também. A clínica oferece procedimentos faciais e corporais, como limpeza de pele, peelings, tratamento para rejuvenescimento facial, massagens relaxante, modeladora e com pedras quentes, além de esfoliação, hidratação corporal, entre outros. Nós avaliamos a pele, no caso facial e corporal também, a necessidade da cliente e montamos um pacote personalizado, de acordo com a necessidade. Muitas já aproveitam que vão vir fazer uma coisa e já fazem a outra. Toda essa estrutura foi montada pelas sócias há dois anos. Elas trabalhavam juntas em um salão de beleza e viram na montagem de um espaço próprio a chance de atender ainda melhor os clientes. Com os pés no chão e planejamento, o crescimento veio rápido. Hoje a carteira de clientes já é 60% maior do que antes. A gente sempre trabalhou com marcas muito boas, com produtos muito bons, tecnologias de ponta. O método 5S é uma reeducação alimentar. E tem nutricionista, tem todo um acompanhamento na área da estética. A gente acompanha a cliente eliminando peso e cuidando da pele, para a pele não ficar tão flácida, para ver se elas estão comendo direitinho. O processo, que dura ao menos 90 dias, é acompanhado por nutricionista diariamente, através de aplicativo. Os exercícios físicos são opcionais no início. Você emagrece todos os dias, então isso te estimula muito. Você sobe, balança, todo dia você vê uma diferença. Isso não tem dinheiro, não tem nada que pague. Na contramão da crise, o mercado de produtos e serviços na área de saúde e bem-estar tem crescido consideravelmente. Segundo dados do SEBRAE, o número de estabelecimentos abertos de salões de beleza e clínicas de estética atingiu 1 milhão no país. Estima-se um crescimento de 10% no faturamento até o final de 2019. E as empresárias do Espacio TM Estética estão de olho nisso e já pensando em abrir novas clínicas. Agregar mais gente no time, para conseguir atender cada vez mais clientes, abrir mais as agendas e dar oportunidade para várias pessoas serem cuidadas também pela gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho